Não, Antena Viva! Vocês acham que nasceu a Antena Viva como? Como foi a percepção? Fala se não é uma antena grudada, uma antena de uma maneira que nós não conhecemos a leitura. Olha isso, Antena Viva! Eu sempre imagino isso, olha só, cara! A antena do mundo, olha isso! Olha isso! Caramba, olha isso essa antena, meu! Vamos mais perto dela aqui, olha! Olha isso aqui! Se girar ainda, dá pra girar ainda! Nossa, meu!